E eu estive na cidade do automóvel Autostad, em Wolfsburg, fábrica da Volkswagen, no interior da Alemanha, a 200 km de Berlim. E olha, é uma visita, se você vai na Alemanha, você tem que conhecer, se você gosta de carro, vai na Alemanha, você precisa conhecer a Autostad. Você tem um museu, você tem pavilhões das marcas do grupo Volkswagen e tem uma coisa que é fantástica, a entrega do carro lá em Autostad. Você pode comprar um carro e receber na cidade do automóvel. Tinha até gente casando e você acompanha uma matéria, um resumão sobre o que é a cidade do automóvel da Volkswagen a partir de agora. Ao lado da sede mundial da Volkswagen, em Wolfsburg, nasceu a cidade do automóvel Autostad. Situado às margens do Mittelkanal, que corta toda a Alemanha, o local recebe turistas de todo o mundo e clientes da Volkswagen, que participa do programa para recebimento do seu carro zero quilômetro no local. Em Autostad é possível viajar pelos séculos e viver a história do automóvel da Volkswagen. Modelos raros e especiais fazem os visitantes vibrarem e curtirem cada pavilhão. Muitos clientes da marca Volkswagen na Alemanha escolhem receber o seu veículo zero quilômetro na cidade do automóvel e acompanham o novo carro da família desde a chegada à torre e estacionamento até a entrega e colocação da placa. O supra-sumo da entrega de um carro zero quilômetro. Vale a pena conferir e passar um fim de semana por aqui, vivendo toda a atmosfera, história e viagem pelo mundo do grupo Volkswagen. Os prédios são ligados à fábrica por um túnel de 700 metros de extensão. Nas torres, os veículos passam para elevadores, que os colocam em lugares pré-determinados entre 24 e 48 horas antes da entrega. A autoestade ainda integra também as crianças e oferece uma área especial para convívio familiar e uma oportunidade para os pequenos participarem de uma autoescola a partir dos 5 anos de idade e entender um pouco de noção de segurança no trânsito. A cidade do automóvel foi inaugurada em junho de 2000 e desde então continua em expansão e desenvolvimento. O local teve a participação de 500 arquitetos e, anualmente, cerca de 2 milhões de visitantes passam por autoestade. As duas torres circulares em vidra assadas com 48 metros de altura são as principais atrações na hora da entrega do veículo zero quilômetro. Obrigado! E aí